Não acende, mas que coisa! Oi, bom dia, vizinha! Oi, dona Clorenda, por favor, me ajuda. O que foi? Me ajuda, por favor. Já vou, já vou, estou indo, já vou, já vou, já vou. Me diz, por que está tão enrolada, hein? Esse fogão não tem jeito de eu conseguir acender, não sei como fazer. Espera aí, me dá isso aqui, sai. Ah, mas isso está verde. Olha, vai ver como acende rapidinho. Assim, assim. Parece mentira, que até acender o fogo parece tão difícil, não consigo acreditar. Mas tem que se aprender tudo nessa vida, minha filha. Olha, já está. Ai, obrigada. Obrigada. E como você está? Bem. Ai, eu já vi você indo buscar água lá no rio. O José Antônio chega muito cansado do trabalho, e eu não quero que ele vá buscar água. Ah, mas vê se toma cuidado, porque uma mulher grávida não pode ficar fazendo tanto esforço. Principalmente quando a gravidez está tão adiantada como a sua. Olha, na verdade eu sei disso, mas não importa. Eu tenho que fazer tudo o que as mulheres daqui fazem. Ah, bom. As mulheres daqui estão acostumadas. Olha, elas são bem fortes, têm músculos preparados. Mas você não. Eu já disse que tenho que aprender como for. Não vai se queimar. Eu não vou me queimar. Então, vizinha, o fogão já está aceso. O que você vai cozinhar? Eu vou botar um feijão para cozinhar. Ele está lavado e limpo? Eu tenho que lavar? Ah, você cata para tirar as pedrinhas, os pauzinhos, os insetos. Me passa um prato. Quanto vai cozinhar? Eu não sei. É para o José Antônio e para mim. E você gosta de feijão? Não muito, mas o José Antônio adora. Então tá. Isso aqui já é o suficiente. Me passa água. Para lavar o feijão. Me dá cebola e alho para temperar. Temperar? É, a princípio sim. Aí depois, quando estiver fervido e estiver molinho, nós damos outra temperada com mais cebola, com louro e todas essas coisas. Mas eu não tenho nada disso. Mas bendito seja Deus, como eu ia fazer o feijão? Olha, deixa eu ir na minha casa para trazer tudo o que falta. Não, 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 dona Clorinda. Como é que a senhora vai me dar sua comida? Não, não, não. Assim está bom. Ué, para que servem os vizinhos? Eu já venho. Ai, 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 ai. Ai, não. Eu não vou conseguir me acostumar. Não vou conseguir. Agora sim pode preparar o arroz. Mas com o arroz tem que tomar muito cuidado. Tem que ser quase como um artista. Porque se ficar cru, não dá para comer. Se ficar empapado, também não serve. O que faziam na minha casa sempre ficava ótimo. Ah, mas porque quem fazia era a cozinheira, né? É, é verdade. O quê? Você nunca botou os pés numa cozinha? Não, confesso que sinceramente não. Mas agora sim você vai ter que suar pra caramba para cozinhar para o seu marido. Não me importa, eu quero aprender. Ah, eu posso te ensinar umas coisas, mas é bem melhor fazer amizade com a Sabrina. Ela cozinha bem abessa. E quem é a Sabrina? Ah, é uma menina que sempre trabalha de cozinheira na casa de gente granfina. Lá na cidade. E a senhora pode pedir pra ela vir aqui pra me ensinar? Tá, ela vai vir toda feliz da vida, mas tem que dar uma coisa em troca. Dar o quê? Ah, uns trocadinhos. Entende? Pros cigarrinhos. Ela gosta de fumar e... Eu também, às vezes. O problema é que eu não tenho nenhum centavo. Ah, não. Não, eu não acredito. Eu posso jurar, dona Clorinda, eu não tenho. Ah, eu acredito. Eu acredito, porque se não fosse isso, não estaria aqui nesse lugar. Vem cá, vem, vem, vem. Vem aqui, eu vou te ensinar como faz o arroz. Você vai jogar na vasilha. Olha, olha, viu? Viu como tem pedras? Tem que catar. Eu não sei o que é. Ah, não. Espera aí, você não espera. Espera. Viu, cheguei. Agora é por aqui. Vai. Ah, não, não. Não, não, não. Não faça. A Esther me ama. Ou então eu não estarei vivendo esta miséria. Mas quanto tempo vai durar esse amor? Mulheres finas não conseguem aguentar tanto trabalho. Eu não posso dar a ela uma vida melhor. A verdade é que... Eu queria poder dar. Meu amor, o que foi? O que está pensando? Em nosso filho. Vai ser bonito e forte como você. E se for menina? Terá os seus olhos, que eu adoro. Você é muito corajosa, Esther. Por que disse isso? Por que se conforma com esta vida? É a única maneira de estar ao seu lado, ou não? É. Então por que eu espanto, se era isso que eu queria? Dentro de alguns anos, se eu não tiver dinheiro, você vai estar velha. Sua pele vai estar ressecada pelo sol. Seu cabelo grisalho. As mãos ásperas e sem unhas bonitas. E o corpo deformado por vários filhos. Por que eu quero ter mais filhos? O que está fazendo? Está tentando me assustar? Não. Quero apenas que veja a verdade. Mas também não precisa ser tão claro e cruel. Olha as mulheres que vivem aqui. Algumas delas não têm 30 e parecem velhas. Em seus 16, 17, eram mulheres esbeltas. De pele rosada, olhos bonitos. Cabelo bonito, sorrisão. A vida de uma mulher sendo mãe, muito pobre, quase indigente. Deixa ela velha antes do tempo. Por que está me dizendo isso, José Antônio? O que pretende? Você é muito duro, José Antônio. Por quê? Porque eu tiro suas ilusões? É, o que você está querendo é isso. Você quer me tirar uma esperança de um futuro melhor. Eu não tenho um futuro melhor. Nós dessa classe não temos um futuro melhor. E não pode ser você a exceção? Eu? É, você. E por que eu seria? É melhor sonhar e ter uma esperança do que se agarrar a uma realidade tão triste como essa. É a realidade de todos que nos rodeiam. Mas eles não estão tristes nem deprimidos. Eles sorriem, eles brincam, têm momentos de felicidade. Esther, você tem. E eu só não consigo esconder como está infeliz. O que importa é que eu te amo. Tudo o que eu sei é que eu te amo com toda a minha alma, José Antônio. Eu sei o que eu te amo com toda a minha alma. Eu sei que eu te amo com toda a minha alma.